Oferece Jornal Nacional Um pesadelo no fim do verão A chuva forte provoca mortes na região serrana do estado do Rio Funcionários da defesa civil que socorriam desabrigados estu... Rodovia Um pesadelo no fim do... Tivemos um pequeno problema... Bem, a abertura do Jornal Nacional foi totalmente prejudicada por um problema técnico Mas vamos começar assim mesmo o Jornal Nacional sem as manchetes do dia Com uma notícia triste, Julião Bonner... Exato, Patrícia Boa noite, a chuva na região serrana do estado do Rio de Janeiro provocou 16 mortes desde a noite...